O Banco Central bloqueou mais de 30 milhões de reais do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. 800 mil em contas pessoais e quase 31 milhões na empresa de consultoria dele. Dos ex-assessores de Palocci, Branislav Kontic tinha 1.500 reais. Juscelino Dourado não tinha dinheiro na conta. O juiz Sérgio Moro tinha determinado o bloqueio de um total de 128 milhões para ressarcir os cofres públicos em caso de uma condenação. Palocci, Dourado e Kontic foram presos na segunda-feira pela Lava Jato, suspeitos de envolvimento no gerenciamento de propina da Odebrecht para o Partido dos Trabalhadores. A empreiteira não pode se manifestar sobre o assunto por força da legislação sobre delação premiada. Palocci, Kontic e o PT negam as acusações. Juscelino Dourado prestou depoimento hoje em Curitiba. Negou qualquer crime, disse que não tem relação com o poder público há mais de 10 anos e que a sigla JD, que aparece nas planilhas da Odebrecht, se refere a outra pessoa. Kontic e Antônio Palocci devem depor amanhã.